Ser o segundo é ser o primeiro dos que perdem. E então você atinge esse limite, algo acontece e de repente você pode ir um pouco mais longe. Com o poder da sua mente, sua determinação, seu instinto e também a experiência, você pode voar muito alto. Você nunca conhecerá o sentimento de um piloto ao vencer uma corrida. O capacete esconde sentimentos que não podem ser compreendidos. Dinheiro é um negócio estranho. As pessoas que não têm isso têm como objetivo forte. As pessoas que têm estão cheias de problemas. Meu maior erro? Algo que ainda está para acontecer. Num determinado dia, numa determinada circunstância, você acha que tem um limite? Era como se eu estivesse em um túnel. Não apenas o túnel sob o hotel, mas todo o circuito era um túnel. Eu estava indo e indo, mais e mais e mais e mais. Eu já ultrapassei o limite, mas ainda consegui encontrar ainda mais. Quando você está em um carro de corrida e corre para vencer, o segundo ou terceiro lugar não é suficiente. Você deve assumir o compromisso para vencer, ou então nada. Isso significa, você corre ou não. A sensação de perigo é emocionante. O desafio é encontrar novos perigos. Porque acredito em Deus e tenho fé em Deus, isso não significa que sou imortal. Isso não significa que estou imune, como foi afirmado. Estou com tanto medo quanto qualquer um de me machucar, especialmente dirigindo um carro de Fórmula 1. Não fui projetado para ficar em segundo ou terceiro lugar. Fui projetado para vencer. Em uma fração de segundo, tudo pode sumir. O medo é emocionante para mim. Vencer é o mais importante. Tudo é consequência disso. Homens ricos não podem viver numa ilha cercada pela pobreza. Todos nós respiramos o mesmo ar. Devemos dar uma chance a todos, pelo menos uma chance básica. Eu já estava na pole. Depois por meio segundo e depois por um segundo e continuei. De repente, eu estava quase dois segundos mais rápido do que qualquer outra pessoa, incluindo meu companheiro de equipe com o mesmo carro. É claro que há momentos em que você se pergunta por quanto tempo deveria fazer isso, porque há outros aspectos que não são legais nesse estilo de vida. Mas eu adoro vencer. Correr, competir, está no meu sangue. Faz parte de mim, faz parte da minha vida. Tenho feito isso durante toda a minha vida e isso se destaca acima de tudo. E de repente percebi que não estava mais dirigindo o carro conscientemente. Eu estava dirigindo por uma espécie de instinto, só que estava em uma dimensão diferente. Vou continuamente aprendendo cada vez mais sobre minhas próprias limitações, minhas limitações corporais, limitações psicológicas. É um modo de vida para mim. Não sei dirigir de outra forma que não seja arriscada. Cada um tem que melhorar a si mesmo. Cada motorista tem seu limite. Meu limite é um pouco maior que o dos outros. Essas coisas trazem você à realidade de quão frágil você é. Ao mesmo tempo você está fazendo algo que ninguém mais é capaz de fazer. No mesmo momento em que você é visto como o melhor, o mais rápido e alguém que não pode ser tocado, você fica extremamente frágil. Mulheres, sempre tive problemas com elas, mas não consigo viver sem elas. Não há pequenos acidentes neste circuito. Mulheres, sempre tive problemas com ela. Mulheres, sempre tive problemas com ela. Legenda Adriana Zanotto